Boa tarde, nosso assunto agora é sobre a velhice. E nós precisamos entender que a velhice não é uma doença, a velhice não é um defeito. A velhice nos traz sonho, o sonho de mudanças sociais com respeito a nós, onde nós possamos ter a liberdade de escolhas, de ir e vir, de saber o que nós queremos. Por exemplo, a Unai. No meio de toda essa pandemia, Juraci e os nossos professores, a Rose, o Aparecido, a Silvia, se dedicaram, nos mandaram aula, nos deixaram entretidos durante duas horas sobre todos os assuntos dos quais nós teríamos em sala de aula. Então, nós precisamos ir à luta e não deixar com que as pessoas dominem o nosso espaço. Que nem, vem para a Unai você também. O conhecimento rejuvenesce. A Unai promove o aprendizado e a qualidade de vida, respeitando o seu ritmo e ajudando a garantir um envelhecimento saudável. Unai.